Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Passo Controle, o seu canal de games. Se você já foi inscrito, dê aquele like maroto no vídeo. Se você não foi inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder as nossas publicações, que aqui a gente está sempre publicando vídeo novo. E se você não ativar o sininho, você não vai receber notificação, portanto, você não vai ver os nossos vídeos. Galera, estou trazendo de volta o glitch de duplicação de veículos. O glitch que está funcionando. Eu resolvi fazer ele de volta de novo, por quê? Porque muita gente não entendeu como é que buga a sessão da última vez que eu publiquei. Então, eu vou trazer ele de volta antes que chegue quinta-feira, a Rockstar atualiza o jogo e dê hotfix aí no glitch e vocês não conseguem mais fazer. Beleza? Aproveitem para fazer, enquanto ainda dá para fazer, assistam o vídeo até o final para não haver dúvidas. É importante vocês assistirem até o final para vocês pegarem cada detalhe para conseguir fazer o glitch de boa. Beleza? Bom, dito isso, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. A primeira coisa que vocês vão precisar é possuir um bunker. Isso já é de praxe, já é comum. Todo mundo sabe que os glitches funcionam, principalmente no bunker, onde tem as maiorias do glitch. Vocês podem ter qualquer bunker, não vai fazer diferença. Qualquer bunker, o meu está aqui, ó. O meu está lá em cima, depois daquele lago. Não faz diferença, pode ser qualquer bunker. A única coisa que vai mudar é a localização, mas isso é irrelevante para fazer o glitch, beleza? A segunda coisa que vocês vão precisar possuir é um centro de operações móvel, que isso também já é praxe. É o cargo-chefe dos glitches e vocês vão precisar ter o espaço 3 para armazenamento pessoal de veículos. Isso é fundamental. Se você não tiver, você compre. Você compre aí o centro de operações móveis, libere aí o espaço 3, que só assim você vai conseguir fazer o glitch. Tá ok? Dentro do espaço 3, vocês já vão deixar dentro dele qualquer veículo que vocês vão usar como base aí para vocês estarem duplicando. Eu recomendo aqui, ó, o Eleger RH8, porque é um carro gratuito. Vocês podem estar vindo aqui no site de compra dele, encomendar e já deixa direto dentro do centro de operações móveis. Tá vendo aqui? Na hora de encomendar, vocês já coloquem ele direto no centro de operações móveis. Eu aqui não vou colocar porque o meu já tem um, então não tem necessidade de eu estar encomendando o outro, beleza? Tá tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Qualquer dúvida vocês deixem lá nos comentários, beleza? Agora vamos para o próximo item. Vocês vão precisar possuir no seu inventário, na parte de lanche, vocês vão precisar possuir 10 Pizuazer, que é a cerveja ou o cigarro. Eu recomendo a Pizuazer porque ela é mais rápida, mas com o cigarro também dá. Vocês vão em qualquer loja de conveniência aí, que tiver no mapa aí, podem comprar essa parte aqui de lanche. Compra a Pizuazer ou o cigarro. Lembrando que eu prefiro a Pizuazer porque ela é mais rápida de fazer. Tá ok? E por fim, vocês vão precisar possuir um escritório com garagem, um escritório com garagem disponível. A garagem tem que ter vagas para você poder estar armazenando o seu veículo. Pode ser qualquer escritório, de qualquer localidade, não faz diferença. Bom galera, agora eu vou chamar aqui, vocês vão ter que ter também o carro que vocês querem duplicar, evidentemente. Eu vou chamar ele aqui, para vocês verem o carro que eu vou duplicar. Eu recomendo vocês duplicarem o Isse Tunado, porque o valor de venda dele é de 1.800.000. Mas vocês podem estar duplicando qualquer veículo. O que eu recomendo é o Isse, porque os veículos da Arena War, o valor de venda deles é o preço original. Beleza? Chamando ele aqui. Aqui, já chamei ele. Galera, aqui, vocês não precisam chamar ele aqui não. Eu estou só chamando, só para mostrar para vocês. Beleza? Vou chamar ele para mostrar para vocês. O meu Isse Babilônia. Existem três tipos de tonagem. O Babilônia, o Futuraço e o Apocalipse. Não faz diferença. Qualquer tipo de tonagem, vocês podem estar fazendo aí. Já apareceu ali, vou mostrar para vocês como é que ele está. Está ali, ó. O meu Isse, está todo tunado. Eu só chamei ele aqui para vocês verem como é que ele está. Vocês não precisam chamar ele aqui agora, nesse momento, não. Ó. Todo tunado. A roda tunada. Vocês estão vendo? Bom. Agora, vamos para o que interessa, que é o Glitch. Vou retornar ele aqui para a garagem. Beleza. Agora, vou entrar no Com e vou começar o Glitch. Bom, galera. Agora, nessa parte, vocês vão voltar para dentro do Bunker. Vocês vão até lá, onde o Centro de Operações Móveis está estacionado. Ele já deve ter o veículo que vocês vão usar como base para duplicar. Lembrando que esse não é o veículo que eu vou duplicar. É apenas o veículo que eu vou usar como base. Ou seja, esse veículo que está aqui dentro, ele vai se transformar no carro que eu quero duplicar. Entendeu? Ele vai se transformar naquele isso, que eu mostrei para vocês lá fora. Então, além daquele isso, eu vou ficar com esse aqui também, que vai se transformar no isso. Está entendendo? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Vocês vão entrar dentro do veículo. Vocês vão apertar o botão Option. Vai esperar ele ligar primeiro. Galera, não pulem essa parte. Não pulem nenhuma parte, aliás. Porque, senão, vocês vão ficar com dúvida. Não vão conseguir fazer e vão se sentir frustrados. Então, assistam o vídeo até o final. Caso vocês tenham alguma dúvida, aí sim, vocês me perguntam. Beleza? Agora, o que vocês vão fazer? Vão apertar o botão Option. Vão vir em GTA Online. Vão vir em Kit Inicial de Esquema Criminal. Vão deixar o cursor. Kit Inicial de Esquema Criminal. Vão deixar o cursor, que é a setinha branca, em cima de Comprar. E vocês vão fazer o seguinte. Apertar o X, o botão de ré e o menu de interação. Nessa ordem, bem rápido. Quase tudo junto. Não é junto. Mas, é bem rápido mesmo, para que apareça o menu de interação na hora que você estiver dentro do carro. Beleza? Então, já entenderam, né? X, botão de ré e menu de interação. X, botão de ré e menu de interação. Aqui no PS4 ao X, é o L2 e o TUT Pad. Botão TUT, no caso. Beleza? Entenderam como é que eu vou fazer? Então, vambora lá. Aqui eu fiz a primeira vez, não deu certo. Vou entrar no veículo e vou tentar fazer de novo. Espero o carro ligar. Aperto o botão Option. Vou em Kit Inicial de Esquema Criminal. Deixo em cima de Comprar. X, acelerador e TUT Pad. Acelerador ou freio, tanto faz. Não deu certo de novo. Vou tentar de novo. Galera, é importante que vocês fiquem insistindo, para que dê certo. Porque, até vocês pegarem o jeito, vocês vão errar. Isso é normal, entendeu? X, ré e TUT Pad. Não deu certo. Vamos lá de novo. Aperto o botão Options. GTA Online. Kit Inicial de Esquema Criminal. Não deu certo de novo. Vou tentar mais uma. Kit Inicial de Esquema Criminal. Deixo em cima do cursor. Quase deu certo, só que, eu acho que eu demorei um pouquinho, para apertar o botão de menu de interação. Então, eu vou ser expulso aqui do COM. Vou voltar e vou fazer de novo. É importante insistir. Bom, aqui eu vou tentar mais uma vez. Vou entrar no carro. Esperar o motor dele ligar. Vou apertar o botão de Options. GTA Online. Kit Inicial de Esquema Criminal. Vou deixar em cima do botão Comprar e apertar a nossa sequência. Não deu certo? Então, vamos de novo. X, ré e menu de interação. X, ré e menu de interação. Vamos lá. Beleza. Bem rápido, galera. Agora tem que dar certo. Agora tem que dar certo. Foi. Bom, viu? Agora deu certo. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou sair do carro. O carro vai desaparecer. Essa é a parte mais difícil do Glitch, galera. Essa parte vocês precisam fazer só uma vez. Depois disso, vocês não precisam fazer mais. Entendeu? Agora eu vou aqui no inventário. Vou aqui em Lanches. E vou tomar a Piso Asia. Pode ser o cigarro também, mas eu recomendo a Piso Asia. Porque o cigarro vocês vão ter que ir fumando um a um até ali a sua vida acabar. E a vida vai bem devagar. Tá vendo? Eu recomendo a Piso Asia, que é só você tomar e não tem complicação. Você aperta para tomar a Piso Asia e em seguida aperta de novo o botão e segura. Pra quê? Pra que ele beba a cerveja toda e fique bêbado e assim ele venha a falecer. Você vai falecer, vai morrer e vai spawnar fora do com, fora do bunker, num hospital já próximo aí da localização que você vai dar continuidade ao Glid. Ó, bebendo. Vou dar uma pequena corte aqui pro vídeo não ficar longo demais. Bom, galera. Voltei aqui. Tá faltando duas. É o momento em que ele vai morrer. É quando tiver faltando duas cervejas. Você vai tomar oito cervejas. E quando você for tomar a nona, ele vai morrer. A nona ou a oitava, não tenho certeza. O fato é que ele vai morrer faltando duas cervejas. Beleza? Ó, vocês vão spawnar em um hospital próximo. Ó, no meu caso aqui já tá até próximo da localização que eu vou dar continuidade ao Glid. Vou me registrar como chefe aqui. E vou chamar uma Sanches só pra chegar mais rápido lá. Não chame em veículo pessoal, por favor. Pelo menos por enquanto não. Pra não correr o risco de dar errado aí o Glid. Ó, vou até essa localização aqui, ó. Que tá até bem perto daqui. Vocês estão vendo aqui, ó. No mapa. Mais ou menos aqui. Vou até lá. Ó, desci da moto aqui e vou chamar o centro de operações móveis. Ó, o meu escritório é só mais ou menos aqui. É aqui que eu vou. Vou marcar aqui já o mapa. Por quê? Porque quando eu chamar o centro de operações móveis, ele... Eu não vou conseguir abrir o mapa enquanto eu estiver perto dele, entendeu? Então eu já chamo aqui, já deixo marcado já pra... Não ter problema depois. Vou chamar aqui o centro de operações móveis. Esperar ele chegar. Ó, ele spalmou bem ali, ó. Tá vendo ali no mapinha? Vou até ele e vou trazer pra cá. Ó, vou entrar nele agora. E vou levar lá pra onde eu estava. Eu vou estacionar ele. Vou dar um pequeno corte aqui, porque o vídeo já tá longo. Pra não ficar mais longo ainda. Bom, galera. Aqui eu já estacionei ele. Vocês vão estacionar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo esse porte aqui? Tá vendo a referência? Esse porte aqui e aquelas duas linhas. Essa é a referência. Eu vou dar só mais uma ajeitadazinha nele aqui. Pra ele não ficar muito torto. Ó, vocês estão vendo aí a localização onde vocês vão estacionar ele? Tem aquelas escadas, é logo depois das escadas. Um estacionamentozinho que tem aqui, onde tem um carro velho, uma carcaça de carro velho. Vocês vão vir e vão estacionar ele aqui. Ó, ajeitei ele aqui só um pouquinho. Aqui ele tava meio torto. Acho que já tá bom. Beleza. Agora sim, eu vou chamar o meu veículo que eu vou duplicar. Tá vendo aqui, ó, a referência? Beleza. Agora eu vou chamar o veículo que eu vou duplicar. O veículo chegando, o que eu vou fazer? Eu vou dar a volta no quarteirão. Por quê? Porque a carcaça de carro que estava ali, eu passei por cima dela. Eu empurrei ela pra fora. O que tem que acontecer? Eu dando a volta no quarteirão, ela vai sumir. Quando eu voltar, ela vai ter sumido. E eu vou dar um toquinho na traseira do com o meu veículo, pra que ela spawne embaixo do com. E assim eu consiga fazer o bug pra fazer a duplicação de veículos. Beleza? Ó, chegou aqui, vou dar a volta. Vou dar a volta no quarteirão. Galera, esse vídeo tá muito longo. Porque eu tô explicando bem detalhadamente. Que tem muita gente que não entendeu da última vez. Por isso que... Eu tô gastando muito tempo aqui fazendo esse vídeo. E ele precisa ficar longo justamente pra ficar bem explicado. Dei a volta aqui. Dei a volta no quarteirão. Vocês não precisam bater nessa árvore. Eu que sou meio noob mesmo. Eu esqueci que o mapa tá marcado lá pro meu escritório. Aí eu fui seguindo o mapa e acabei batendo na árvore. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou chegar na traseira do com. Vou dar só uma encostadinha. E dar um toquinho no com. Pra que ele levante a traseira. Feito isso, eu dou uma rézinha. E coloco seta pra direita pra entrar no com. Beleza? Vocês entenderam? Eu vou chegar perto do com. Ó, tá vendo a bolinha aqui? Eu vou chegar perto do com. Vou dar um toquinho pra frente. E em seguida dar uma ré. E na sequência, colocar seta pra direita. Pra entrar dentro do com. Tá ok? Podemos fazer? Ó, preparados. Vou encostar aqui o máximo que eu puder. Ó, vocês percebam que eu estou bem encostado aqui na traseira dele. Ó, tem um toquinho, um rézinha e seta pra direita. Bom, eu acho que eu errei aqui. Acho que eu demorei muito pra botar seta pra direita. Não tem problema. O com ele vai sumir daqui e ele vai spawnar de novo lá. Onde eu mostrei pra vocês. Ó, eu vou dar outro corte aqui no vídeo. Vou fazer o processo de novo. Pra não perder muito tempo. Beleza? Bom, voltando aqui. Eu já esperei o com spawnar lá de novo. Porque ele vai spawnar sozinho. Ele vai desaparecer daqui. Já dei a volta no quarteirão. Então vamos fazer o processo de novo. Ó, um toquinho nele, uma rézinha e seta pra direita. Se deu certo, eu vou aparecer fora do com com o veículo. Ó, vai dar uma carregada. Às vezes demora um pouquinho, normal. Ó, deu certo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu escritório. E vou colocar o meu veículo que eu já dupliquei. Dentro da garagem do escritório. Beleza? Eu vou dar outro corte aqui. E já já eu volto com vocês quando eu tiver chegado já lá no meu escritório. Pronto, galera. Eu já cheguei aqui no meu escritório. E agora eu vou armazenar meu veículo dentro de uma das garagens do escritório. Evidentemente, você vai ter que ter esse espaço aí pra poder armazenar o veículo. Ó, coloquei dentro de uma das minhas garagens. Pronto. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no veículo de novo. Vão colocar seta pra direita pra ir pra oficina da garagem. E vão fazer uma pequena modificação. Qualquer modificação. Eu recomendo aí que vocês troquem a placa dele, entendeu? Ó. Dei seta pra direita. Fui pra oficina. Vou mudar aqui a placa. Pronto. Agora é só sair da oficina com o veículo e ir pro térreo. Pronto, galera. Veículo salvo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar. Vou comprar outro carro gratuito. E já vou deixar dentro do compro. Você vem aqui em Legendary Motorsport. Vai comprar o Elege RH8. Pode ser qualquer cor. Não faz diferença. Encomendar. E já deixar dentro do centro de operações móveis. O famoso COM. Beleza? Agora eu vou entrar no veículo e vou voltar lá onde o COM está. E dar continuidade ao Glitch. Você não precisa mais fazer aquele esquema de... Que a gente tava fazendo dentro do bunker pra bugar a sessão. Que a sessão já está bugada. Então é só você voltar lá onde o COM está. Estacionar ele de novo. Dar a volta no quarteirão. E entrar com o veículo que você quer duplicar. Beleza? Tá bem explicado aqui. Qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário. Sigam aí minhas redes sociais. O Instagram. Telegram. Principalmente o Instagram. Que é lá onde eu tô tirando a dúvida do pessoal. Beleza? Compartilha aí o vídeo com seus amigos. Que isso me ajuda bastante. A ter um alcance maior. E tá motivado a trazer sempre mais vídeos aí pra vocês. Tá ok? Bom galera. Espero que tenha ajudado a vocês. Um grande abraço a todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e fui.